E melhor do que conferir uma fofoca organizada é tá uniformizado pra isso. Corre pra Junoguini Store e garanta a sua t-shirt. Pega pipoca porque tá babado. Ela é unissex do PP ao XDDX. A gente envia pra todo o Brasil. E o pacotinho vai com o cheiro desse estúdio. E uma cartinha escrita a mão por mim. Corre pro site porque tá babado. Aproveita também a Super Sale Junoguini Store. Descontos de até 60%. É a liquidação mais babadeira do ano. Só que corre porque são os últimos dias. É o primeiro link aqui da descrição. Flirt de Juliette e Fiuk rendem nas redes sociais. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 e da internet. E nessa madrugada rolou mais uma festa no BBB21. A festa original que rendeu. Porque, bom, primeiro o pessoal mereceu ser feliz, né? Eles se divertiram bastante ao som de mumuzinho e ferrugem. E também o Top 5 trocaram muitas declarações de amizade. Bom, rolou um climinha. Um climinha que a gente já tá de olho faz tempo, né? Juliette e Fiuk estão naquele climinha de ferte. Mas parece que o pagodinho deu mais uma empurradinha no Fiuk. Que resolveu aí caprichar nas cantadas. Ele teve crise de ciúmes depois que flagrou um selinho entre a Juliette e o Gilberto. Claro que foi então de brincadeira, né? Bom, a Juliette tava ali junto com o Gil brincando e tal. E aí eles deram um selinho. Quando o Fiuk viu essa cena que tava atrás dos dois. Ele se aproximou dela e perguntou. Ei, isso foi um beijo? Ela apontou pro show dizendo, né? Vai se divertir, olha lá. E disse, fica quieto. Bom, ele continuou chamando, né? O nome da Juliette. Chamando a atenção dela. Querendo falar com ela. E aí respondeu. Você pode com ele? Aí ele se riu e perguntou. O que é isso, Juliette? Os dois deram risada, se abraçaram e continuaram seguindo o show. Mas com bastante clima de romance, tá? Falando no show, teve uma situação que chamou a atenção dos internautas. Por quê? O pessoal tá achando que essa festa não era pra acontecer ontem não, tá? Que essa festa era pra acontecer na próxima festa que é quando tivesse só um top 4. Por quê? Bom, só tinha 4 passarela. Qual é o sentido de fazer uma festa com 5 pessoas, um show e só 4 passarelas? Aí ficou o Fiuk lá, dividido nas duas passarelas. O clima perfeito, o cenário perfeito pra alguém se machucar, cair, torcer o pé, coisas do tipo. Ninguém entendeu porque que teve 4 passarelas, mas enfim, isso aí também rendeu. Bom, voltando pra festa. A Juliette e o Fiuk foram o centro das atenções. Por quê? Por causa exatamente desse clima de romance. Porque depois desse lance da Juliette ter dado o selinho no Gil e ele lá tirar a satisfação e tal. Bom, o Fiuk sentou do lado da Juliette que fingiu um desmaio. Daí ele saiu e ela pediu pra que ele ficasse por ali. E aí falou pra ele, deixa de ser lindo, lindo, que lindo, lindo. O Fiuk sorriu e pediu, fala mais perto. Os dois acharam graça da brincadeira. E aí, na sequência, a Juliette comentou com o Gil que precisa ficar um pouco afastada do Fiuk. É falso isso aí, disse o Fiuk, né? Que recebeu uma piscadinha dela. Bom, o clima tava com tudo, né? Minha gente, não precisa nem dizer. E o Chip? Bom, o Chip rendeu nas redes sociais. Só que daí, depois eles foram pra parte interna da casa. E aí, a festa tava rolando lá. E dentro da casa tava o Fiuk e a Juliette. E aí, o Fiuk falou, né? Abraçou a Juliette e disse, Fiquei feliz que você sentiu a minha falta. Os dois riram e ela brincou. Tu é mimado, viu? E ele disse, sou mesmo. Eu gosto de ser mimado. Daí, eles caminharam de volta pra festa. Quando ele perguntou de novo, Vai dizer que não é bom ser mimado? E aí, ela respondeu que é muito bom. E aí, os dois saíram. De mãos dadas. Pois é, e falta só cinco dias pra terminar o programa. É claro que quem tá ali, tá pensando em ir pra final. Mas também, é impossível não levar em consideração Que tá com aquelas pessoas ali faz mais, faz, né? Cem dias. Faz quase cem dias. A Camila de Lucas, que tá no paredão, Fez uma declaração pra Juliette. E ainda disse, Se eu sair, eu vou torcer pra você. Mas no meio de tanto amor, Ainda sobrou espaço por uma treta de mentirinha. A Juliette viu a Camila de Lucas cochichando E ainda disse, Fala na minha cara. Mas é claro que foi de brincadeira. A Camila de Lucas também trocou declarações com o Gil. Os dois confessaram sobre a proximidade da final E falaram também sobre o quanto gostam um do outro. A Camila disse pra ele, Sua vida é revolução. E o Gilberto respondeu, Me orgulho muito de tu. No momento aí da festa, A Pocah aproveitou pra deixar claro Que a amizade entre eles não vai ficar só na casa. Depois vai ser só saudade. Depois a gente se encontra. Será que vai ser que nem ensino médico? A gente disse que vai se falar pra sempre E não falar nunca mais com ninguém? Pode ser, né? Bom, depois o momento de afeto Aconteceu entre o Gilberto e o Fiuk, Que tem uma grande parceria dentro do jogo. Aí o Gil disse pro Fiuk, Eu torço muito por você. E o Fiuk agradeceu. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Nunca vou esquecer. Nunca. Bom, o Gil não tá tão ansioso Pro sexto paredão. Pelo menos foi o que ele disse nessa madrugada. Não foi o que a gente viu ontem, Mas foi o que ele disse. Ele é sempre um dos mais tensos, né? E aí ele disse, Estou calmo. Eu tenho esperança. Já a Camila de Lucas, Que tá enfrentando seu segundo paredão, Disse que tá ansiosa Pra saber se é uma das preferidas do público. Meu objetivo é ir pra final. Eu planejei estar na final. Trouxe roupa pra final. Não só quero voltar do paredão, Eu quero ser um dos favoritos. Bom, já a Pocah desabafou Sobre a sua gratidão de estar no BBB. Muito obrigada por tudo, Por cada momento que a gente viveu. Não tem como ficar triste. É impossível. Então, mas os flertes de Juliette e Fiuk Não terminaram por aí. A Juliette, o Fiuk e a Pocah Tavam se divertindo durante a festa, Quando a Juliette brincou que o Fiuk Tava se aproximando dela por interesse Nos prêmios que ela recebeu durante o reality. Depois, no comentário da Pocah, Ele disse que todas essas brincadeiras, Todas essas investidas, Eram brincadeiras. Que não era, né? Mas a Juliette respondeu. Um beijinho em um celular? Pediu o Fiuk. E a ela. Você e aquele celular é algo irresistível, Juliette. Disse ela. Bom, a conversa continuou rolando. Daí o Fiuk disse que gostava de brincar, né? E aí a Juliette pediu pra ele se afastar. Vai pra lá, me deixe. Aí o Fiuk perguntou se não podia brincar com ela. E aí ela disse que ele é perigosíssimo. E o Fiuk disse que é só brincadeira. E ela rebateu. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ele ainda disse. Uma me chama de golpe, A outra me chama de pressão. Eu chamo de brincadeira. Amigo, eu não tenho dúvida que é brincadeira. Mas eu quero que continue na brincadeira. Por isso é bom uma distância segura. Disse a Juliette. Mas vocês acham que os episódios de Juliette e Fiuk terminaram por aí? É claro que não. Ainda durante a festa, a Juliette e o Fiuk se sentaram ali nas poltronas. Enquanto as outras pessoas estavam dançando. Aí a Juliette perguntou. Já quer ir dormir? Perguntou pro Fiuk, né? O Fiuk disse que fez um show na festa. E aí ela perguntou, né? Pra quem ele se apresentou. E aí ele respondeu. Fiquei uma hora cantando rock. E ela. Eu não assisti não. Tem que fazer outro. Particular. E aí o Fiuk respondeu pra ela. Particular, né? Disse ela cutucando o Fiuk. Aí o Fiuk olhou pra ela, riu. E depois os dois voltaram a dançar na festa. Você tá torcendo por esse casal? Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Então fica por aqui. Porque é babado. Se inscreva. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações. Que daí pronto. Você não perde nenhum lance. Eu, Juno Guia, tô aqui pra fazer isso. Pra te explicar tudo tintim por tintim. Em ordem cronológica. Eu vejo vocês daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí